Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho ao lado para receber todas as notificações do canal. Assim como eu estou mostrando, dessa forma você receberá todas as notificações de vídeos novos do canal. Deixe seu fígado como novo. Conheça essa receita com hortelã. Essa receita também inclui suco de limão e de laranja e pode ser adoçada com mel ou açúcar. Certamente você já sabe que o fígado é um órgão extremamente importante, pois ele é responsável por desintoxiar o corpo e participa em diversos processos enzimáticos que são essenciais para a saúde. Esse órgão pode ser afetado pela má alimentação, sedentarismo, consumo de álcool e tabaco, causando o que chamamos de fígado gordo. Para combater essa doença, é necessário fazer um acompanhamento médico e mudar a rotina. Receita de hortelã para limpar o fígado Conheça uma receita natural que ajuda a combater o fígado gordo Ingredientes Hortelã 15 folhas 1 limão 1 laranja 2 litros de água Mel ou açúcar A gosto Modo de preparar 1. Coloque num recipiente a água e as folhas de hortelã 2. Ferva por 5 minutos 3. Deixe repousar 4. Esprema o limão e a laranja 5. Coloque os sucos numa xícara juntamente com uma colher de casca de limão ralada e bem lavada 6. Adoce a xícara com duas colheres de mel ou açúcar 7. Corre a infusão de hortelã 8. Misture com os sucos de limão e de laranja 9. Beba todos os dias durante uma semana E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo 10. Sem datos do final